Agora olha só, se a gente juntar leitura e escuta, você pode chegar a guardar 50%. Cara, quando eu aprendi isso, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler provérbios pelo aplicativo. Não sei se você já viu o aplicativo da Bíblia, você consegue colocar para o cara ler para você. Então, quando eu descobri que lendo e escutando eu guardo mais, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler pelo aplicativo e ao mesmo tempo ouvindo a leitura do cara. Então o cara, a leitura do aplicativo, né? Então o aplicativo está lendo e aí eu estou lendo junto o aplicativo, sacou? Olha que viagem isso aí. Você aprende até 50% mais. Só fazendo isso. Lendo e escutando ao mesmo tempo. Então o aplicativo está lendo e escutando ao mesmo tempo.